E já peço imagens do meu querido Arthur Garcia chegando agora pedindo passagem ao vivo no nosso programa às 10 da manhã, 38 minutos. O Arthur Garcia, nesse momento, na estrada de Chapada dos Guimarães com o meu querido repórter cinematográfico Maicon Xavier e com o auxílio do meu querido Marquinhos. Pois não, Arthur, conte tudo, não me esconda nada, aonde você está exatamente e qual é a bronca que você traz do nosso noticiário, meu querido Garcia? Muito bom dia a você, Ferraz, ótima terça-feira a todos. Eu me encontro na MT 251 que liga Cuiabá, Chapada dos Guimarães. Estou aqui porque ontem foi ventilado nas redes sociais de que houve um novo desmoronamento aqui na região do Portão do Inferno, que é exatamente esse paredão na qual está o nosso fundo aqui. Só que aconteceu sim esse fato, mas no mês passado, Ferraz, exatamente em novembro, aconteceu essa situação e aí as equipes do bombeiro, o ICMBio, a equipe da Defesa Civil, eles estiveram também aqui ainda já esse ano para fazer um estudo, porque existia a possibilidade de um novo desmoronamento. Isso não aconteceu na data de ontem, deixa bem claro. Até porque a preocupação com a Defesa Civil, o Governo do Estado, o ICMBio, todos esses órgãos, é devido à questão do que aconteceu em Minas Gerais, onde lá em Capitória aconteceu aquela tragédia e algumas pessoas acabaram morrendo. Só que quando nós chegamos aqui hoje de manhã por volta às 9 horas, fizemos algumas imagens aéreas, só que nos chamou a atenção, Ferraz, essa imagem. Você observa que a rodovia está exatamente aqui onde está passando esse caminhão e lá acima você vai observar que tem uma rocha que ela está um pouco inclinada aqui para a rodovia. E você observa também, nas imagens do Michael Xavier, que abaixa um pouco dessa rocha, você observa que já houve um desmoronamento. Não sabemos se essa parte desse desmoronamento foi no ano de 2016, onde aconteceu uma situação semelhante também nesse ponto. Agora tem um outro detalhe também. O Michael vai abrir a imagem, você vai olhar à sua direita. Observa também uma outra rocha, uma rocha um pouco maior, e olha a fissura que tem também nessa rocha. Nós fizemos imagens de drone, nós temos imagens aéreas, onde detalha exatamente todo esse ponto aonde nós estamos divulgando aqui, Ferraz. Não sabemos se quando essas equipes estiveram início do ano, já início do mês, nesse ponto, realizando o estudo geológico, estudando também todas essas formações, se eles acabaram identificando alguma anomalia. Mas no nosso visual, um visual de pessoas leigas, deixar bem claro, nós observamos essas duas situações no qual nos chamou muita atenção na manhã de hoje, Ferraz. Olha, Arthur Garcia, nós vamos acompanhando essas imagens e vamos observando o seguinte, a qualquer momento, a qualquer momento, essas rochas aí no local, né, elas correm esse risco aí de desmoronamento, né. A gente espera que isso não aconteça, mas nós estamos desde as primeiras horas aí no local, algumas pessoas que passavam, observaram a soltura daquele pedaço ali da rocha, meu Deus do céu, é de assustar, né, a quase 20 metros de altura, a quase 20 metros de altura. A gente viu o que aconteceu recentemente e Deus que nos livre a acontecer algo parecido aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, aqui no estado de Mato Grosso, olha só. Arthur, até agora, a gente ainda não conseguiu um contato com as autoridades, com as pessoas que podem ser responsáveis, até mesmo por um estudo aí na área, né, para nos dar uma explicação e é como o Arthur Garcia diz, nós somos pessoas leigas no assunto, mas assusta muito porque isso aqui é uma região turística. Quantas e quantas pessoas não passam diariamente por ali para ir para a Chapada dos Guimarães, algumas pessoas que moram em sítios ali na região, e o medo de um desmoronamento, esse medo, ele está presente. Meu Deus, é muito alto, hein, Arthur? Uns 20, 25 metros de altura, se uma rocha dessa, se um barranco aí no chamado Portal do Inferno, o Portão do Inferno, conhecido aí na região, desmorona, o pior pode acontecer. Olha, o Arthur Garcia vai se movimentando, nós estamos ao vivo, para quem vai chegando no nosso noticiário, obrigado a você que escolhe o nosso programa. Abre o áudio do Arthur mais uma vez, ele pede passagem, coloca ele mais uma vez na tela cheia. Ferraz, olha só, nós deparamos com essas três rochas aqui, não sabemos se ela é desse fato, que aconteceu no mês de novembro do ano passado, se elas vieram para aqui nesse ponto, mas aqui à frente, você vai ver, vem comigo, Maicon, logo à frente ali, uns 10 metros, é exatamente o ponto onde aconteceu esse desmoronamento, no mês passado, aliás, em novembro do ano passado. Não foi um desmoronamento de grandes proporções, vou deixar bem claro, ele acabou interditando apenas metade da pista, não houve também uma situação de interdição total da pista, mas houve um desmoronamento, ou seja, a gente pode até usar o termo desbarrancamento, ou seja, é apenas um barranco que acabou cedendo, devido à chuva que estava acontecendo naquele período. O desmoronamento, na qual a gente acaba intitulando o Ferraz, seria exatamente daquela rocha um pouco maior lá em cima, então aqui a gente já consegue ter uma dimensão desse ponto, exatamente no local exato onde é o conhecido Portão do Inferno, onde nesse local aconteceu esse desmoronamento no mês de novembro do ano passado, Ferraz. A altura total do Portão do Inferno, ela chega a 75 metros de altura, ou seja, até aquela parte lá de baixo. Deixar bem claro que essa rodovia, ela fica mesmo nesse despinhadeiro, Ferraz. Agora, olhando daqui, nós temos a noção exatamente do risco que é se desmoronar essa rocha, Ferraz. Olha, você que vai pegar esse trajeto, sentido Chapada dos Guimarães, que vai passar pelo trecho conhecido como Portão do Inferno, muito cuidado, tá? Porque pedras ali que fazem a encosta do barranco, esse verdadeiro paredão, como o Arthur Garcia bem rotulou, que chega até 75 metros de altura entre o final do Portão do Inferno, que é o solo, até o bico aí, aonde essas rochas estão localizadas, são 75 metros de altura. E se uma pedra dessa rola, dali, desmorona, atinge um automóvel, infelizmente uma tragédia pode acontecer. Mas nós estamos monitorando e nós estamos aqui pedindo a atenção das autoridades. Obrigado, Arthur Garcia. Qualquer novidade, você me chama aqui no Jornalismo Verdade.